Por diversos mundos Nos espalhamos E quando estamos prontos Nos reencontramos Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Vivemos aventuras E deixamos um pouco de nós Em cada lugar Antes de voltar Quando cansamos Voltamos pra nossa estrela Fazendo festa Fazendo fogueira Mas quando chega a hora Voltamos a nos separar E quando estamos prontos Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos encontrar, osamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos crãos de poeira e estelar Ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira e estelar Ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira e estelar Entre milhões de pequenos grãos de poeira e estelar Ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar Entre milhões de pequenos trãos de poeira e estelar Ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar Entre milhões de pequenos trãos de poeira e estelar Ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar Entre milhões de pequenos, grande, poeira e estelar Ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar